Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Mas a Amandinha a gente até papou, Amandinha! É cara a besta, a gente comeu papinha de ervilha, né? Isso, Amandinha! Como é que a mamãe vai fazer outro papá? Ela vai fazer agora a sobremesa! É mushi! Ai, como eu adoro mushi! Ai, eu também, Amandinha! Eu acho tão delícia a mushi! E eu também! Bem, e é bom assim porque eu papei papinha de ervilha pra encher um estômago e agora eu vou encher o segundo estômago com mushi! Ai, Amandinha, você nem tem dois estômagos! Ai, criança já não sabe de nada, né? Mas aí, você aí? Isso mesmo, você que tá me joiando tanto! Você já é minha criança? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui! Não, eu não conheço você aqui no cantinho que tá comendo pirulito e nem quer me dar! Paxe, minha criança tem que se inscrever aqui! Corre, então, pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz! Olá, amiguinhos! É isso mesmo! Hoje nós vamos ter dois mousses super saborosos pras minhas meninas! Ai, garça já deus! Fazia, assim, uns 40 anos que eu não comia moushi! Não, Amandinha, você nem tem 40 anos! Ah, é, né? Quantos anos eu tenho, mamãe? Você não sabe, Amandinha! Ah, é, eu tenho, assim, um ano mais um? Eu tenho dois aninhos, né, mamãe? Isso, Amandinha! Você tem dois aninhos! Ih, mamãe, eu tenho 40 anos? Não, Melzinha! Você tem a mesma idade de todas as suas irmãs! Dois aninhos! Ah, tá bom! Dois aninhos, né, mamãe? E assim, um mais um é igual a dois, né? Isso, Melzinha! Um mais um é igual a dois! Pra nossa receitinha de hoje, eu vou precisar de um pouquinho de água. Vou usar também esses dois copinhos aqui pra colocar o mousse das minhas meninas. Duas colherinhas rosas super fofinhas pras minhas meninas poderem experimentar o mousse. Vou usar também creme de cabelo branco. Pode ser qualquer creme que você tem em casa, que a mamãe ou o papai não vão usar mais. E corante alimentício na cor vermelha e amarelo. A cor vermelha, eu vou fazer o mousse de morango, que as meninas adoram. E o de amarelo, eu vou fazer de abacaxi, que também é super refrescante. As meninas adoram tudo que é de frutinhas, porque fica bem refrescante, gostoso e saudável. Hum, refrescante eu adoro! Bora lá, mamãe, bora lá! Eu também, mamãe, eu adoro refrescante! Então vamos lá! Primeiro eu vou colocar aqui a aguinha. Pronto! Vou colocar também um pouquinho de creme. Vamos colocar aqui. Opa! E esse primeiro mousse vai ser de morango. Hum, que delícia! Vou colocar algumas gotinhas. Vamos lá, de moranguinho, delícia! Opa! Já está bom! Vamos fechar para não fazer aquela bagunça. E agora é só bater. Uau! Olha que cor linda! Esse mousse de morango vai ficar super cremoso e super gostoso. As meninas vão amar. Rodando, rodando. Eu acho que já está bom. Vamos desligar. Será que já está bom? Hum, eu acho que sim, hein? Vou pegar aqui o meu copinho e vamos despejar. Para ver se já está super gostoso. Olha que lindo esse mousse! Bem cremoso. Hum, delícia! Hum, que gostosura! As meninas vão gostar muito! Esse mousse está super legal, bem cremoso. Então, agora vamos para o mousse número 2. O mousse de abacaxi. Vamos lá! Hum, as meninas adoram comer. Aguinha. Um pouquinho de creme. Para fazer o nosso mousse super delicioso. Opa! Um pouquinho mais. Assim já está ótimo. E como esse próximo mousse vai ser de abacaxi, eu vou usar corante alimentício na cor amarelo. Hum, que delícia! Eu adoro tudo que é de abacaxi e de morango. Acho super gostoso. Vamos colocar algumas gotinhas. Opa! Já está ótimo. Agora é só fechar. Prontinho. E vamos lá, hein? Uau! Olha que cor linda! Hum, eu acho que essa cor aqui ficou mais bonita do que a cor do morango. Quem achou essa aqui super linda, já vai deixando o seu like para eu poder saber se você gosta de vídeo de comidinhas para bonecas, hein? Hum, que delícia! Eu acho que eu vou adorar esse mousse, porque ele está super lindo! Olha só como ele mistura super bem! Eu acho que já está bom. Vou parar aqui. Hum, está com uma cara ótima. Vou colocar aqui no meu potinho. Olha que delícia! Deixa eu ver a carinha dele. Ah, que lindo! Ah, ficou um amarelo super lindo mesmo. Olha só essa cor de mousse. Hum, parece que está super cremoso e super refrescante. Olha que maravilha! E que cremosos estão esses mousses! Ah, mas eu acho que podia colocar mais uma coisinha aqui, né? Quem sabe uma caldinha de morango e uma caldinha de abacaxi aqui, hein? Ah, eu acho que isso vai ficar ótimo! Então, vou colocar a caldinha bem aqui, a de abacaxi e a de morango. Para fazer uma caldinha, é super facinho. Só você colocar algumas gotinhas do corante, porque vai ficar parecendo que é uma caldinha. Vamos lá, corante! Ai! Opa! Olha só que bonitinho que ficou! Parece até que temos uma caldinha, né? Agora o de abacaxi. Hum, as meninas realmente vão amar esses mousses, essas mousses. Olha só que delícia! E chegou a hora mais gostosa de experimentar. Primeiro vai ser a melzinha. Que foi que está me olhando? É caldo que a mamãe chefe vai puxar a chá das minhas irmãs. Calma, mandinha, não diga isso, você já vai comer. E olha só como ficou lindo. A caldinha ficou bem aqui embaixo e ficou super legal. Você quer experimentar, mel? É caldo, mamãe! Ai, eu já sabia disso, né? Abre o bocão. Olá, mamãe! Queria um abraço. Isso não é hora de abraço, melzinha. Papo a tudo. Mais, por favor. Eu vou te dar, mel. Calma. Eu amo beijinho. Hum, que gostoso, mamãe. Que bom que você gostou, melzinha. Eu amo verduras. Ah, mas essa aqui é fruta. Abacaxi é frutinha. O que foi, melzinha? Será que minha frota está suja? Agora não é hora de trocar a frota. Vamos papar. Será que eu fiz caquinha? Ah, melzinha, não fale isso na hora do papazinho. É eca. Ah, é eca mesmo, melzinha. Eu vou te dar um pouquinho de líquido, mel. Sempre que eu dou papinha pras minhas filhas, eu dou um pouquinho de líquido, que é pra ajudar a descer no caninho. Vamos lá, mel. Estou com fome. Não, mel. A mamãe vai te dar já, calma. Ai, por favor. Eu tô te dando, melzinha. Vamos lá. Hum, tá delícia? Estou com fome. Eu vou te dar, minha mel. Vamos, Amandinha, sua vez. Ai, até que enfim, eu já tava até casa chovendo. Não, Amandinha. Não tava com a casa chovendo, não. Eu vou te dar com caldinha. Ai, eu adoro caldinha, mamãe. Manda pra cá. Toma, é bocão. Hum, ai que delícia que é papar, mamãe. Manda mais, mamãe. Manda mais. Tô mandando, Amandinha. Calma. Hum, como eu gosto de lotar buço. É muito bom comer, né? É, mamãe. Hum, hum. É ótimo lotar buço. Mas manda pra cá, mamãe. Calma, manda. Hum, muito gostoso, mamãe. Hum, delícia. Hum, hum. Mas, mamãe, mais. Calma, Amanda. Para de tagarelar, Amandinha. Senão a mamãe não pode nem te dar o papazinho direito. Eu sei, mamãe. Fica tranquila. Hum. Fica tranquila. Hum. 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 Que gostoso. Hum. Hum. Ai, é muito bom, mamãe. Manda mais pra cá, mamãe. Tô mandando. Ô, mamãe. Oi, Amandinha. Quando será que eu vou poder ir lá no mercado com você? Ah, não sei, Amandinha. Por enquanto, criança não pode ir pra mercado. Você sabe, né? Eu sei, mãe, que eu não posso, né? Poxa, assim, eu não posso nem escolher meus biscoitos, minhas balas, meus chiquetes, meu arroz, feijão e mananinha. Mas a mamãe traz pra você, Amandinha. Ah, então tá bom. Então tá pra mim. Ô, mamãe. Amandinha, que foi? Amandinha, lá vem a marmota, né? Não, mamãe. É a Xim. Já que a Xim, por acaso, a Melzinha não comeu todo o muxo dela. Será que eu posso experimentar só um pouquinho o muxo dela? Eu sabia que tinha marmota, Amandinha. Mas como a Melzinha realmente não comeu tudo, a mamãe vai deixar ela experimentar. Ah, então tá bom. Ai, que ódio. Olha aqui, Amandinha. Isso aqui é o de abacaxi, hein? De abacaxi é muito bom, mamãe. Manda pra cá. Mamãe, que refrescante, né, Zedinho? Isso, abacaxi também é um pouquinho Zedinho. Eu adoro essa refrescante. Amandinha, você adora tudo. Olha, eu vou misturar aqui a caldinha que tá lá embaixo. Aquelas dedelas gostosas que a mamãe feijou todo dia. Ai, eu vi, Amandinha. Eu vi você fazendo com a mamãe. Será que também é muito gostoso? Ai, eu espero que esteja uma delícia, porque eu tô desesperada pra mamar. Ai, acordei com muita fome hoje, Amandinha. Hum, sinto o cheiro de prejuízo. Se acordou com muita fome, vai querer tomar todos os meus mamães. Eu posso, chefe? Melhor, que eu tô tão desesperada. Ah, minha Lilo penteou o cabelo hoje, né? Sim, mamãe. Eu deixei você pentear logo de manhã. Você esqueceu? Não, Lilo, claro que não. Então você merece a primeira mamadeira. O que foi? Eu já achei que tô no pejuízo mesmo. Ai, essa minha irmã Amandinha é muito chorida. Vamos lá, Lilo. Qual sabor você quer primeiro? Hum, mamãe, esse que eu vou querer. Esse cor de abóbora aqui é de quê? Esse aqui, Lilo? É, mamãe? Esse? Esse é de laranja. Ai, adoro de laranja. Manda pra cá, mamãe, manda pra cá. Tá bom, Lilo. Deita aqui na mãozinha da mamãe pra ser mais fácil. Hum, 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 hum. Mamãe? Oi, Lilo. Tá muito gostoso. Tá bom. Hum, hum, hum. Ai, minha mãe. Qual que eu quero experimentar agora? Mãe, deixa eu ver. Vê aí, Lilo. Qual você prefere? Ah, mamãe, eu adorei aquela coisa de ver. Tá bonita? Essa aqui? É, sim. É de abacate? É sim, Lilo. É de abacate. Então, vem experimentar. Vê se tá boa. Hum, hum, hum. Hum, hum. Mamãe, hum, tá muito boa. Qual você gostou mais, Lilo? Hum, deixa eu ver. Gostei mais de abacate, mamãe. Hum, hum. Ai, que bom, Lilo. Agora é a vez das suas irmãs. Qual você vai querer, Alana? Ah, mamãe, eu vou querer aquela de celeza. E vou querer a de blueberry. Pode ser, mamãe? Claro, pode ser. A de blueberry pra você, deita aqui na mão da mamãezinha. Tá bom, mamãe. Hum, hum, mamãe. Oi, Alana. É muito gostoso. Tá bom. Hum, pode tomar outra agora, mamãe? Pode. É de cereja, né? Isso, mamãe, de cereja. Hum, hum. Achei delícia, mamãe. Agora pode ser a vez da amantinha. Tá bom, Alana. Você é muito boazinha, minha princesa. Hum, você é muito boazinha, minha princesa. Ai, Lilo, você vai tomar porque você penteou o cabelo. Só tô olhando, mamãe, puxar o saco. Não, Amandinha, não é puxar saco, não. Você também é a minha princesa. Minha princesa zoiuda. Aí, tá vendo, mamãe? Puxar saco. Mas tá bom, mamãe. Eu vou querer que é de uva. De uva pra você. Você já até andou dando uma bicada aqui, né, dona Amanda? Mamãe, não fui eu, não. Tá bom, vamos lá. Hum, hum, hum. Hum, de uva. Hum, 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 hum. E aí, Amandinha, tá gostoso? Tá, mas deixa. Manda mais pra cá. Não, Amandinha, hoje é só pra provar. Não é pra beber tudinho. Ah, cheio de pejuízo, né, mamãe? Então tá bom. Manda outra pra mim. Manda outra. Vamos lá. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, cuideio. Hum, hum. E aí, Amandinha, qual você gostou mais? Mamãe, eu gostei mais das duas. É claro, né, dona Amanda? Hum, hum, hum. Hum, que Deus, mamãe. Hum, hum. Ai, muito bom. Ei, você aí. Você gosta de mamadeira? Gosta? Ah, você não bebe mamadeira que você já é uma mochinha, né? Eu sou um bebezinho. Se você acha que eu sou um bebezinho bonito, deixa like aqui, hein? E não vai rapando fora do meu vídeo sem compartilhar com seus amiguinhos. Um beijo. Até o próximo vídeo. Hum, hum. Hum, hum.